Hoje nós comunicamos a todos que teremos o nosso último encontro de formação dia 1º de junho e agora nós também já teremos o nosso casamento comunitário. Não necessariamente é obrigatório a pessoa, quem terminou essa preparação, já fazer o casamento comunitário. Ele pode casar particular também, mas caso ele queira ter um custo menor para o seu casamento, ele pode chegar aqui até a paróquia. E para fazer as inscrições, o que é necessário? Ele precisa ter feito essa preparação, não necessariamente essa que nós estamos terminando, porque nós tivemos outras em anos anteriores e como o Márcio já disse anteriormente, ela tem validade por dois anos. Então quem já realizou essa preparação para o matrimônio, todos estão convidados a estarem aqui na paróquia, fazer a sua inscrição e aí estão aptos para fazer o casamento comunitário. Então fica aí o convite para todos os casais, né? Isso, isso aí. Vamos lá, vamos fazer o seu sacramento do matrimônio. Jesus te espera. Nada como a bênção de Deus na nossa vida. Então o sacramento do matrimônio é isso. A bênção de Deus na vida do casal, na vida da família. Nós já realizamos dois encontros de preparação para o matrimônio e estamos caminhando agora no dia 1 de junho, nós vamos fazer o último encontro, né? Para finalizar os três encontros e aí os casais que fizerem, né? Que fizeram toda a formação vão estar preparados já para o casamento, para o matrimônio, para o sacramento do matrimônio, né? E esse curso, no caso, essa formação é válida por dois anos. E quais assuntos serão abordados durante a finalização? Então, na finalização, agora no último encontro, nós vamos falar sobre a sexualidade e também métodos naturais, né? Do século XXI. E também sobre criação de filhos, né? Enfim. Lembrando que essa preparação é muito importante, né? Sim. Todos os encontros são extremamente importantes, né? Esse último também, né? Tão importante quanto os demais. E para que essa formação tenha validade, o casal tem que participar dos três encontros. Então, não só uma formação, um curso, mas a gente considera essa formação uma catequese. E para os casais que têm interesse em participar das próximas preparações, o que precisa fazer? Então, para os casais que querem participar das próximas, né? Nós ainda vamos marcar no segundo semestre quais serão as datas dos encontros. E esses casais têm que estar, né? Crismados, né? Fazer a primeira eucaristia, crisma. E aí é só fazer a inscrição a partir do momento que a gente lançar essas datas.